Venha prender a quiche perfeita de alho poró com cogumelo. Pra massa, adicionei no bol 140 gramas de farinha, 90 gramas de manteiga gelada e um pouquinho de sal. E é só amassando bem até formar essa farofinha linda. E já adicionei 4 colheres de sopa de água. E é só sovar bem até a massa chegar nesse ponto aqui, olha que linda que fica. Fechei com um plástico e vamos levar pra geladeira enquanto fazemos outros processos. Agora vou cortar 200 gramas de cogumelo eringue, que é o meu preferido, mas você pode usar o da sua preferência. Um talo de alho poró cortado em lâminas bem fininhas. Agora na frigideira, uma colher de manteiga e um fiozinho de azeite. Vamos refogar primeiro o alho poró até ele ficar bem macio. Logo em seguida, coloquei o cogumelo e temperei com sal e pimenta do reino a gosto. E é só refogar até ele ficar bem macio e murchinho, aproximadamente 5 minutinhos. Reservei, tirei a massa da geladeira e vamos abrir ela. Coloquei um plástico por cima e por baixo pra não grudar e é só abrir com a ajuda de um rolo. Até ela ficar bem fininha assim e essa massa é muito fácil de trabalhar, ela abre bem rápido. Ajustei bem certinho na minha forma removível. Coloquei um disco de papel manteiga por sema e milho pra quando ela assar não estufar. E é só pré-assar por 15 minutinhos. Pro recheio, meia xícara de leite, meia xícara de creme de leite e dois ovos. E é só mexer tudo muito bem e entrar com o cogumelo e o alho poró que tava reservado. Ajusta sal e pimenta, não esquece. E é só mexer e já tá pronto. Tirei a massa que ficou por 15 minutos no forno e já vim adicionando nosso recheio. Agora por último, mas não menos importante, o queijo parmesão. E é só levar pro forno até ficar bem douradinho assim. Desenformei e já ficou pronto. Ficou simplesmente perfeito, uma maravilha. E não esquece, se gostou, curte, comenta e compartilha. Beijo!